O Lobo Aguiza se deixou no Jair, tem que não pode patinar, patinar, 17h96. O Lobo Aguiza se deixou no Jair, tem que não pode patinar, 17h96, acompanha comigo, tempo de liga, 16h850, E o Lobo Aguiza se deixou no Jair, tem que não pode patinar, 17h96, o Lobo Aguiza se deixou no Jair, tem que não pode patinar, 17h96,